Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e a conversa hoje é com a doutora Karen Luiz e Juíza da Primeira Vara do Júri de Porto Alegre. Tudo bom, doutora Karen? Tudo bem, olá, minha saudação a todas as pessoas que nos assistem e ouvem, obrigada pelo convite. Doutora Karen Luiz é juíza de direito titular da Primeira Vara do Júri de Porto Alegre. Se graduou em 1994 na PUC do Rio Grande do Sul e ingressou no Tribunal de Justiça do Estado em 1999. Integra a Associação dos Juízes para a Democracia e foi diretora do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Queria começar essa conversa falando sobre um tema que não é muito simples. Há um número imenso de presos injustamente. Mais de 80% deles são negros. Qual é o poder do juiz nesses casos? Os magistrados, as magistradas, são reféns das provas apresentadas pelo Ministério Público, das investigações policiais. Por que essas injustiças seguem acontecendo? Bom, uma pergunta bastante complexa. Eu tenho certeza absoluta de que o Poder Judiciário não é refém das provas e das investigações que são realizadas pela polícia e pela forma como são apresentados esses fatos para nosso julgamento. Nós atuamos desde o momento em que provas cautelares são produzidas, mas a gente percebe que existe, isso é inevitável na nossa sociedade, uma sociedade racista. E eu acho que isso está fora de discussão hoje em dia. Nós somos frutos de uma colonização, foi uma sociedade escravocrata e que caminhou sempre colocando em posições de subordinação, subalternidade, pessoas negras e estabeleceu uma relação com pessoas negras de muita violência, violência que se perpetua até hoje. Quando as provas são colhidas e quando os fatos acontecem, o que a gente percebe é que existe sim um perfilamento racial. A gente tem hoje um número maior de presos segregados e cumprindo pena ou presos provisoriamente, na razão de toda uma estrutura social que se constitui, que se encaminha para que pessoas negras permaneçam nesse lugar que foi e que é projetado para elas. É muito difícil para nós, dentro do Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, como é que eu posso dizer, estarmos à frente desses processos com todas essas peculiaridades. O que acontece hoje é que a gente tem uma consciência racial diferenciada acerca dos fatos, e nós começamos a fazer julgamentos, estamos caminhando para isso, estamos nos forjando nesse sentido para fazer julgamentos também com essa perspectiva, com a perspectiva racial, tentando compreender o perfilamento que existe no trabalho das polícias, o perfilamento que existe na nossa sociedade. É uma realidade existirem pessoas negras em sua grande maioria, isso é resultado de uma série de fatores, mas eu não posso dizer que o Judiciário seja refém disso, acho que muito pelo contrário, o Judiciário pode ser a ferramenta que vai nos libertar, que vai romper com essas correntes que ainda aprisionam pessoas negras nesses lugares sociais. Mas é preciso que a gente trabalhe muito, que a gente caminhe muito, que a gente tenha uma consciência racial e que nós compreendamos o nosso mundo como racializado, a nossa sociedade como racializada, para poder produzir o direito, fazer a jurisdição com essa perspectiva. E a importância de os juízes também se adaptarem a esse novo mundo. Doutora Karen, uma outra questão também sobre o sistema prisional, penitenciário. Nós temos hoje, segundo os dados do CNJ, 682 mil pessoas presas, mais ou menos. destas, 40% são presos e presas provisórias. E essa não é apenas uma questão de superlotação penitenciária, a gente está falando de um problema, como a senhora estava apresentando, de racismo estrutural. Há medidas para reduzir o número de presos provisórios no Brasil? Então, também são medidas muito difíceis, mas eu acho que a gente precisa enfrentá-las. A reforma que houve no Código de Processo Penal, prevendo, já havia uma previsão, acho que o juiz já podia fazer isso, mas agora ficou mais evidente, já há alguns anos, com o artigo 319, no qual é possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A gente percebe que, muitas vezes, existem pessoas presas por delitos que não são considerados de menor potencial ofensivo, mas esse indivíduo, por si só, ele não apresenta um risco à sociedade que impõe a ele uma segregação. Então, assim, existem várias coisas. Primeiro, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão. Outra, se tentar dar maior celeridade aos julgamentos, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, a gente poder pensar que esses processos têm que ser julgados com a rapidez que é necessária. Em tempos de pandemia, a gente está vivendo uma situação que asseverou ainda mais essa condição de presos provisórios na nossa sociedade, né? Nós passamos durante muito tempo com processos paralisados, com muita dificuldade de levar a termos julgamentos, estabelecemos o sistema de videoconferências e, com isso, a gente vem tentando levar esses processos ao seu termo. Mas isso ainda é uma realidade muito difícil. Então, eu penso assim que existem dois caminhos, né? Se recolher, se segregar, quem realmente apresenta um risco à sociedade, né? Então, assim, pequenos furtos, crimes cometidos sem violência, não existe uma necessidade de segregação cautelar dessas pessoas. E, por outro lado, dar ao processo a sua duração razoável com o julgamento que é necessário. Eu penso que agora, e é o caso da minha vara, vara de júri, né? Que nós não temos outra alternativa que não a de fazer um grande esforço coletivo para que muitos juízes instruam esses processos e ponham eles, né? Coloquem esses julgamentos, principalmente do tribunal do júri, em pauta. Eu tenho uma pauta de julgamentos que passa todo ano de 2022, vejam bem. E eu faço júris duas vezes por semana, faço audiência mais dois dias por semana. Então, estou em sala de audiências durante a maior parte do meu tempo enquanto magistrada. Mas eu acho que aí, a gente falando de estrutura, também é importante colocar isso como uma questão relevante, a gente precisa ter um olhar para a jurisdição criminal que dê conta de toda essa demanda, né? De crimes e de violência que existe na nossa sociedade. Então, muitas vezes, hoje nós temos aqui quatro varas de júri em Porto Alegre para dar um exemplo, mas talvez nós tivéssemos que ter um número muito maior de juízes. porque o volume de processos que ingressa, nós não temos magistrados que possam fazer frente a essa demanda toda, né? Então, assim, é pensar como o Poder Judiciário e com que prioridade o Poder Judiciário enxerga esses processos, esses fatos sociais acima de tudo e qual a resposta que ele quer dar. Eu sempre costumo dizer, no final dos meus júris, que a sociedade, ela não... Ela quer o julgamento dos processos, principalmente do júri. Não interessa se... Claro que existe um valor inserido nisso, mas a sociedade quer uma resposta de condenação, de absolvição, ela quer o resultado, né? E a gente, muitas vezes, erra por não entregar esse resultado no tempo correto. Às vezes, ele chega muito depois e ele já não tem a relevância social que teria lá naquele momento ou naqueles momentos próximos de quando o fato ocorreu. Então, acho que são vários caminhos, né? Não sei se me fiz compreender bem, mas são várias frentes que devem ser enfrentadas, né? Não, sim, sim. A gente pode voltar nesse tema da sua jurisdição em Porto Alegre e tudo mais. Queria seguir nessa coisa estrutural do sistema judiciário ainda. A trilha para que negros e negras cheguem a esse espaço parece muito longa, né? Então, que alçem impostos maiores na magistratura, que se formem em direito, né? Enfim, a trilha é muito longa. Mas seria possível encurtá-la de alguma maneira, mudando, por exemplo, o processo de seleção para a corte ou alguma outra alternativa? Bom, por óbvio, existem muitas maneiras, mas eu penso o seguinte. Em primeiro lugar, o processo de seleção para a corte faz com que pessoas brancas cheguem lá. Então, ele é um processo, em tese, que abriria o acesso a pessoas negras. O que acontece é que pessoas negras não são pensadas como possíveis representantes da sociedade, dos juristas brasileiros para estarem ali. Quando tu dizes que foram só três homens, né? Eu acho que chama muito a atenção a questão de nós não termos mulheres negras ainda ocupado esse espaço. E eu gostaria muito que uma mulher negra pudesse dizer a justiça no lugar mais alto do poder judiciário. Existe também nos tribunais uma dificuldade de acesso das pessoas negras pela própria carreira. Eu acho que isso a gente tem que pensar também como um fator relevante. A gente tem a política de cotas hoje, que garante 20% de vagas para pessoas negras nos concursos públicos. Contudo, via de regra, quando se conclui o processo seletivo, essas vagas não foram totalmente preenchidas. Existe um estudo do Conselho Nacional de Justiça que, inclusive, aponta que para nós conseguirmos chegar aos 20% que estão projetados na resolução 203, 20% de juízes negros, nós precisamos caminhar até o ano de 2049. Vejam bem. E é importante que se aponte um outro dado, que hoje nós temos 18%. Então, nós vamos precisar de 20 anos, quase 30 anos, para que mais 2% de pessoas negras ingressem. Então, existe uma cadeia, uma sucessão de fatores que dificultam o acesso. Primeiro, a formação, ainda uma formação que vem deficitária desde o ensino básico, desde o ensino da educação básica. A dificuldade de se parar no tempo e no espaço para se preparar para um concurso público. Um homem negro e uma mulher negra não conseguem parar 5 ou 6 anos da sua vida sem trabalhar para poderem se dedicar aos estudos para o ingresso na magistratura. Existe, tecnicamente, também uma possibilidade que o nosso grupo de trabalho sobre igualdade racial no Conselho Nacional de Justiça sugeriu, que seria uma alteração da Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça que diz respeito aos concursos públicos e diz respeito às vagas reservadas para pessoas negras para que, no processo seletivo, fossem aprovados para a segunda fase todos aqueles que atingissem a nota mínima, porque em alguns lugares do país isso não ocorre. Então, quando se chega lá no final do concurso, embora muitas pessoas negras tenham se inscrito, quando se chega lá no final do concurso, nós não conseguimos preencher todas as vagas. Então, a alteração da Resolução 75 seria importante. Com relação às cortes superiores, eu acho que existe aí toda uma questão política também que a gente não pode deixar de reconhecer. E eu acho que também de um trabalho da sociedade no sentido de dizer, sim, nós queremos pessoas negras nas cortes superiores, nos tribunais superiores, não só nos tribunais em Brasília, mas também nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais. Nós temos juízes negros nas nossas carreiras. O Rio Grande do Sul tem vários juízes negros. Não somos muitos, somos em torno de 3% no sul do país. Em outros estados também, a gente tem uma variação aí desse percentual. Mas por que essas pessoas não chegam a esses postos mais altos? Já se chegou a pensar, inclusive, que a política de cotas deveria permanecer no progresso na carreira, para que também o magistrado que ingressa pudesse ir ocupando essas cotas durante toda a sua carreira, como eu disse antes, e aí chegar a espaços de decisão mais altos, dando outra perspectiva, a sua perspectiva enquanto pessoa negra, sobre o direito, sobre a vida, sobre o mundo, enfim. Então, assim, são vários caminhos, são várias alternativas, mas eu acho que o mais importante é a sociedade dizer e se posicionar no sentido de querer pessoas negras nos lugares mais altos dentro do Poder Judiciário. A senhora tem essa ambição de chegar até a Suprema Corte? É um caminho longo, mas não tem. Não, não. Hoje eu tenho a ideia e a vontade de que, na minha jurisdição, eu possa fazer um bom trabalho transformador na base. E eu acho que a experiência que a gente vive no nosso dia a dia, no contato com as partes, ela é muito rica. Então, eu me sinto privilegiada de estar ali numa sala de audiências, de poder conversar com homens, com mulheres, com vítimas, com réus, e colher deles as suas impressões, inclusive sobre o Poder Judiciário, e fazer disso uma ferramenta de transformação. Eu acho que, sim, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu lugar. Eu tenho 22 anos já de magistratura, mas eu ainda me acho muito útil nessa ponta, de poder olhar o mundo, ouvir as pessoas, e, a partir disso, buscar as transformações no meu dia a dia de jurisdição. Sim. Doutora Cara, a senhora falou sobre os 22 anos de magistratura e também participa de diversos fóruns de direitos humanos, Associação de Juristas pela Democracia, enfim, está ligada a uma área que talvez nem todos os magistrados e magistradas estão. Acho que uma trajetória muito singular, muito importante. E, como a senhora falou, são poucos e poucas negros e negras na magistratura, principalmente em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. Isso, enfim, não é um problema local, é nacional. Como é que a tua trajetória influencia na hora de julgar, de exercer o teu trabalho no dia a dia? Nossa, muito. Não existe como a gente negar, e é como eu estava dizendo, que todas essas questões com as quais a gente tem contato e que a gente discute não vão interferir nas nossas vidas. A gente sabe que um juiz é formado, forjado, não apenas por aquilo que ele aprende nos bancos da universidade, mas sim pelas suas experiências, pelos contatos que ele mantém e a maneira como ele viveu, como ele vive no mundo. Então, assim, a experiência que eu tenho discutindo questões de direitos humanos, a minha trajetória enquanto mulher negra, vão interferir diretamente no meu trabalho. E eu vou dar um exemplo de como isso pode impactar. Há muito tempo eu venho questionando as pessoas nas minhas audiências sobre como elas chegam no poder judiciário e se é a primeira vez que elas estão ali e sobre as suas necessidades. Pode parecer que isso não vai ter nenhum reflexo no processo, porque às vezes estou apurando, na maioria das vezes estou apurando uma situação de homicídio, mas o que eu ouço dessas pessoas me faz refletir sobre o que é o judiciário e sobre como as pessoas enxergam o poder judiciário. Não são raras as vezes que as pessoas me dizem doutora, é a primeira vez que eu cheguei, que eu vim aqui. E aí eu pergunto, e alguém me disse como seria esse processo e a pessoa me diz, não, eu não sabia nada. Nunca ninguém me ouviu, nunca ninguém quis saber a minha história. E essa maneira de fazer a jurisdição, de instruir o processo, ela é um reflexo exatamente desse meu contato com os movimentos sociais, com as partes, enfim, e de perceber o quanto, do tamanho do abismo que existe entre o poder judiciário e a sociedade. Então, com certeza, tudo isso que eu venho construindo ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, com o encontro de juízas e juízes negros, vai refletir na minha jurisdição. Até porque esse é um dos nossos objetivos enquanto Enajum. O Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros acontece desde 2017. A ideia é promover reflexões sobre a magistratura brasileira e a representatividade racial nos tribunais. Neste ano, a atividade acontece em outubro e tem como tema principal as vulnerabilidades do país. Igualdade racial, segurança pública, questões ambientais, saúde mental e resistência. Buscar transformações dentro do judiciário. Nosso movimento de juízes negros na magistratura, ele pretende institucionalizar as nossas discussões. Institucionalizar enquanto política judiciária e enquanto atuação individual de cada juiz e juíza negro e negra e não negros que compreendem a questão racial como uma questão relevante para o nosso país. Com certeza, importantíssimo o trabalho. Para a gente chegar no final do nosso papo, muito bom e tinha muita coisa para a gente debater ainda, mas enfim, o tempo é curto. A gente teve na última semana os atos do 7 de setembro que levaram a uma indignação seletiva do Bolsonaro com a Suprema Corte. Você acha que é possível, a partir de agora, os ministros julgarem com independência ou se criou um clima de intimidação sem volta no judiciário brasileiro? Bom, pergunta bastante instigativa e provocadora, mas eu enxergo tanto os ministros da Suprema Corte como todos os magistrados desse país e os enxergo como enxergo a todos os magistrados desse país e como enxergo a mim mesma. Embora esses atos, embora indignação, eu acho que uma das coisas que, um dos fatores que forjam o magistrado é a questão da independência. Sempre isso é uma linha, é um norte, é uma referência que nós temos. Eu não acredito que isso vai interferir na maneira como nós decidimos. Eu acho que a gente decide para garantir a democracia, a gente decide para entregar justiça a todas as pessoas e eu acho que a gente decide buscando garantir a nossa Constituição. E eu penso que, embora esses atos, embora indignação, embora movimentos que tentem atacar a nossa democracia, jamais eles, enquanto estivermos sentados nas cadeiras do Poder Judiciário, com o compromisso que nós assumimos, disso nós não vamos nos afastar. Eu gostaria de poder ver o nosso país caminhando de forma independente, justa, democrática, e eu acredito que assim será. A gente tem muita coisa para digerir também, depois disso tudo que tem acontecido com a nossa democracia, mas tentaremos ao longo do tempo. Doutora Karen, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por essa conversa, por aceitar. Acho que a gente pode voltar a conversar novamente, porque tem muito mais coisa para falar. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito o convite, o espaço, e eu gostaria de finalizar convidando a todas as pessoas para participarem do encontro de Juízas e Juízes Negros e do Fórum de Juízas e Juízes contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação Racial, que ocorre entre 25 e 28 de outubro, de forma totalmente virtual. e eu convido a todas as pessoas exatamente porque esse é um fórum de Juízas e Juízes com a sociedade. Ele é um encontro diferente. A gente procura dialogar com a sociedade e nesse ano a gente quer muito esperançar. Esse é um dos nossos objetivos. Pensando em reduzir desigualdades, queremos olhar com esperança para o futuro. Então estão todas e todos convidados. Muito obrigada. Ótimo, estaremos lá. Tchau, Karen. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.